A gente viu um movimento de pessoas físicas vindo para a Bolsa muito forte agora recentemente. E um dos, se não o principal impulsionador, é a taxa de juros. A gente viu que só durante a pandemia, mais de 900 mil pessoas entraram na Bolsa. Se você olha o número de quantas pessoas físicas tinha na Bolsa, 2012, 13, 14, 15, 16, estava ali em torno de 400, 400 e poucas mil pessoas. Ou seja, só durante esses meses de pandemia, 900 mil pessoas entraram na Bolsa. É um número enorme. E essas pessoas estão em busca de alternativas de retorno. O perfil delas são pessoas simples, profissionais, pessoas como a gente, profissionais de empresa, profissional liberal, médico, dentista, que tem ali sua reservinha. E antes o seu dinheiro ficava aplicado rendendo 10, 12% ao ano. Então não tinha muito o que se preocupar. Agora com esse nível de taxa de juros, o pessoal começa a procurar outras alternativas. E a primeira busca é onde aqueles canais de investimento já estão estruturados. E o Brasil está se movimentando muito rápido para estruturar novos canais de investimento. Mas a demanda fica muito evidente quando eles vão para aqueles canais que já existem. E aqui o principal seria a Bolsa de Valores. E essas pessoas estão entrando na Bolsa de Valores. Às vezes nunca tiveram contato, sabem o que é, mas já ouviu falar, já teve uma experiência muito pequena. E agora a pessoa começa a precisar estudar, a entender, a saber. Tá bom, vou para a Bolsa de Valores. E aí? O que significa isso? Para onde eu vou? Então o primeiro movimento acaba sendo ir para aquelas alternativas mais conhecidas, mais sólidas. Então avalia ali o que os analistas estão recomendando, vai para aquelas grandes empresas que a gente chama Blue Chips. E depois disso, eles começam a buscar outras alternativas. Diversificar portfólios, exposição a outros setores, outros mercados. E aí começam a pesquisar dentro da Bolsa as alternativas que tem. Dentro desse contexto surge a Terra Santa. A Terra Santa é uma empresa do agro. Agro no sentido produção. Nós somos fazendeiros, produtores de soja, de milho, de algodão. Uma empresa para os padrões de Bolsa pequeno. Nosso faturamento é em torno de um bilhão de reais. Não somos uma empresa grande. Mas a gente está lá como uma alternativa para esse investidor, pessoa física, que queira compor uma carteira e que quer ter um pouco de exposição ao agronegócio. E tem muito pouca alternativa se você quiser ter exposição ao agronegócio. Empresas listadas na Bolsa, no Brasil, você tem três empresas listadas. É um negócio novo também. Se você pegar 10, 15 anos atrás, não tinha nenhuma empresa listada na Bolsa. No mundo tem poucas empresas. Né?